Tem que acabar, hein? Isso é legal, a gente estar com essa audiência, com uma galera mais nova? Mas isso aconteceu comigo. Eu estava com vontade de cagar, estava na casa de um colega meu, eu fui, não tinha papel higiênico, entendeu, cara? Não tinha papel higiênico, eu não sabia o que eu ia fazer, se eu limpava com a cueca, sei lá. Aí sabe o que eu vi? Assim, na janela, assim, na janela do banheiro, porra, a bandeira do PT. Eu não pensei duas vezes, cara. Me levantei, olhei para a bandeira, dei um beijo na estrela, fechei a minha calça e fui todo cagado andando pela rua, cara. E sentia aquela coisa do cu, assim, sabe, escorregando, assim. Caralho, que sensação horrível. Mas calma aí, mas calma aí. Porque você achava que eu ia fazer o que, ô, porra? Você achava que eu ia fazer o que? Limpar a bunda com a bandeira do PT. É, seu viado? É, é, jamais, jamais limparei a bunda. Ai, meu Deus do céu, estou muito feliz, mano. Que papo maneiro. Mas...